E aí pessoal, beleza? Molas aqui na área pra dar um recadinho rápido aqui. Muitas vezes o pessoal me pergunta como que faz pra ter oportunidade de treinamento comigo ou até com o clube que me fez como jogador de xadrez, né? Que é a Casa de Xadrez. Então aqui tá uma explicação rapidinha aqui do site da casadexadrez.com, né? Aqui tem o WhatsApp, dá pra ver na tela, só acessar e perguntar sobre questão de treinamento comigo, né? Ou com o Júlio Apertosa. E também temos uma novidade que é a questão de alguns cursos aqui que a gente já tá só aí lá na parte curso, que a gente vai acrescentando aqui pouco a pouco no site, que dá pra pessoa adquirir. Então depois dá uma fuçada aqui no site, né? www.caxadrez.com e é nóis aí, beleza? Beleza? Hoje em dia é diferente. Tá, vamos lá. Jogar contra o Elvis. É, eu posso jogar E5 aqui e se H3 tomar o cavalo, mas eu não quero dar o par de bispo não. Não precisa, entendeu? Agora, beleza. Ele quer o par de bispo, mas assim, ele teve que enfraquecer, né? Aí é diferente. Ele pega o par de bispo, mas não vai rocar nunca mais. É, como é que joga? Acho que é assim mesmo. Pera aí. O agulho agora tá ficando cabuloso aqui, ó. Ah, Silvio, hein? Tem que jogar H6, né? Ah, jogou esse? É. Ah, eu posso rocar simplesmente. Tem bispo E5 aqui, né? Ah, vou rocar, vai. Ah, vou rocar, vai. Jogar esse aqui, ó, o bispo A3, hein? Jogar esse. Tá, fechou o bispo, né? Tem que fazer uma concessãozinha aqui, né? Vou abrir um pouco a posição. Ah, eu vou rocar. Ah, eu vou rocar. Tirar o rei dessa diagonal, ele vai jogar o bispo H3, vai. Vamos, jogo. Tá, vamos defender esse peão, né? Quero ver o que que eu vou fazer com esse cavalo, né? Abriu o jogo aqui, vai. O cara não roca, né? Eu gosto de ver assim que os caras são super mega irresponsáveis, né? Então nem aí, né? Tá, vamos jogar esse. Eu tenho um cheque ali que eu não sei se é bom, né? Provavelmente não. Vou trocar aqui. Jogar esse. Agora vamos jogar esse. O Evaristo, hein? Tá jogando meio feio, né? Mas não é tipo uma das piores coisas que eu já vi na vida, entende? Bem, agora vamos jogar esse. Tomar de torre, né? Tá interessante aqui. Me ajeitei. Ah, outro espanhol, né? Ué, e o duplex aqui, o seu marreco? E o duplex aqui? Uai. Uai, cidadão. Jogar esse aqui. Ah, agora tu ganha, né? Apesar de que essa posição ainda tem uns rolinhos aqui, né? Rolinho primavera aqui. Tem uns rolinhos primavera aqui. Deixa eu tirar o rei, vai. Só pra não levar golpe. Não gosto de deixar coisas assim. Tem rolinho primavera aqui. Jogar esse. Pressionar aqui, né? Não, esse cavalo aqui tá totalmente em Nárnia, né? Totalmente em Nárnia, o cavaleto. E tem F5 aqui, quem tem... Ele não viu, ele não viu, né? Tá. Tá esse. Nascido o peão. Ele deve voltar o cavalo, imaginei. E agora eu vou jogar D4, né? É uma jogada do DOSA, mas é pra desestabilizar esses peões. E aí meu cavalo volta pro jogo, né? Eu levo o bispo a 6, mas eu acho que dos problemas é o menor, né? Agora acho que eu consolidei. Tudo bem, obviamente eu não queria perder esse peão, né? Mas meu cavalo vai voltar pro game, né? Ele não ameaçou nada, né? Eu acho... Será que ele ameaçou alguma coisa? Não, né? É aceito trocar as damas, ataque o cavalo, teu bisco ainda. Agora vai virar a perde e ganha. Vai começar a cair todas as peças do infeliz. Valeu, Edmilson! Edmilson, 2091. Será que é seu hate? Você tem 2091 de hate? What the hell? Alguém pode me explicar lo que está passando acá, maestros? Maestros, quer tomar minha torrita? O cavalo caindo ali, né? Espera aí, eu vou dar um check desagradável. E vou jogar um lance desse aqui, vai. Agora o cavalo tá caindo. Pedimos explicações. Agora a gente joga esse aqui. Ah, eu vou sacrificar a dama aqui. Ele vai achar que vai ganhar a minha dama. Mas aí ele vai levar o contra. Ah, ele não fez isso? Ah, esse lance chato do cara, hein? Não, pera aí. Deixa eu focar aqui de novo, que o bagulho tá... Tá complicado aqui ainda, hein? Ameaçou o quê? Quase mate, né? O cara ameaçou ali. Agora ele vai jogar a dama a 4. Eu vi isso, cidadão. Vai lá. Nossa, eu tenho 2 segundos. Ameaçou o quê? Ai, 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 ai. Que delícia! Não abandona, não abandona, não abandona, eu adoro essas posições, por favor, não abandone. Não abandona, adoro, adoro jogar isso, é a parte do xadrez que eu mais gosto. Que delícia! Eu até aceito empatar essa partida, se você quer saber, mas eu quero fazer o máximo de hora possível, porque é uma delícia isso. Agora a gente pode pensar, tem um minuto e meio, vamos pensar, vai. Qual que horas que eu joguei G4 no lance C, ah, ele abandonou. Eu ia jogar o máximo de lance possíveis aqui. Ah, por que que o cara abandonou, o cara sem graça, né? E aí pessoal, falar aqui rapidão, uma parceria aqui que agora eu tenho com o ChessBase, que é um principal site da história do xadrez, assim, sobre materiais para estudar xadrez de maneira profissional. E agora vocês estão vendo um código aí na tela, qualquer produto que a pessoa for adquirir no ChessBase, se ela colocar esse link aí na frente, ela vai me apoiar, vai apoiar meu canal. E como eu tenho usado em algumas aulas até na Twitch, principalmente aulas de abertura, sempre tenho usado o ChessBase 16, né? Aqui atrás tem a caixinha do ChessBase 15, que eu adquiri na época, mas agora eu tenho o 16. Então, também vou falar, além do ChessBase 16, né? Que é o principal programa que eu estudo xadrez. O Comodo 3, também que é uma super engineer agora que tem para acelerar os estudos, Fritz 18 e muito mais, né? Então é isso, aí eu vou deixar os links também sempre em cada vídeo do YouTube, também vou falar disso aí um pouco mais nas lives da Twitch. Então quem quiser dar uma forcinha, usar esse código aí na hora de adquirir algum produto do ChessBase. Beleza? No mais, é isso aí.